Fala, meu povo! Vocês estão bem? Léo Severino Podcast, mais um episódio aqui para vocês, e hoje trazendo o assunto do momento, o assunto que está nas páginas de todos os jornais aqui da nossa Itajaí região, a greve dos servidores públicos municipais. E para falar de greve dos servidores, não pode ser ninguém menos do que o presidente do sindicato da categoria, Francisco Johansen. Chico, obrigado por ter vindo aqui e aceito esse convite nosso. Muito obrigado, Léo, obrigado por fazer esse convite, e a gente está aqui podendo falar um pouquinho sobre a greve, falar sobre o movimento sindical, sobre a pauta, e também até aproveitar depois, se quiser falar um pouquinho também, hoje nós estamos com uma greve, mas tem outra a caminho. Ai, meu Deus do céu! Tem outra greve a caminho. Não acaba por aí, então? Não, não acaba por aí, não. É sempre na busca de direitos? É, ou tentando buscar aqueles que foram retirados. É verdade. Tem esses também, não é? Tem isso também. Entrou uma nova categoria agora. É, quando a gente pensa que as coisas estão calmas, vem uma tempestade de novo. Entendi. E como é que é essa vida de sindicalista? O pessoal diz que acha que é fácil, não é nada fácil. A gente acorda, passa o dia e vai dormir somente em sindicato. Ainda no meio do dia tem a minha atividade, que eu sou servidor, não deixo de exercer a minha função no município de Itajaí. Ainda no meio do meu expediente tenho exercer a minha função. Então, tem manhã, tarde, noite, em madrugada, se deixar, o pessoal está ali sempre perguntando, mandando mensagem ou alguma atividade do sindicato. Não para, não para. É um representante de uma categoria, e de todos os sindicatos, eu penso, a grande maioria representa categorias grandes, e essa de servidores públicos é um dos maiores, ou maior, talvez, sindicato da cidade? Olha, podemos dizer assim, porque a nossa base aqui, somente em Itajaí, nós temos mais de 7 mil servidores, entre servidores efetivos, contratados, comissionados, que também são representados pelo sindicato, mas muitas das vezes não procuram o sindicato, mas também estão dentro do rol de pessoas que são representadas pelo estatuto do sindicato. E aí não estou falando somente de Itajaí, o sindicato abrange mais 5 cidades, Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarra, Zilhota e Luiz Alves. Então são 6 cidades dentro da base... Não é a Anfri toda. Não é a Anfri toda. Ele, na sua constituição, lá em 88, abrangia as 10 cidades, até porque em 88 não existia o município de Bombinhas, mas abrangiu as 10 cidades, depois cada município foi criando o seu sindicato, e sobrou aqui para o Sindifós apenas 6 cidades. E hoje essas 6 cidades são bem representadas? Tinha alguma que está querendo fazer o seu sindicato próprio? Como é que é essa briga aí? O último sindicato, o último município que saiu da base foi em 2013, foi o município de Camboriú. Depois, havia sempre um movimento de... O município queria sair da base por se sentir não representado. Isso acontecia, de fato. E aí, quando a gente assumiu a direção em 2017, um dos propósitos que a gente sempre teve foi de não pensar somente em uma cidade. Porque, como o sindicato abrange as 6, a gente tem que dar tratamento igualitário para as 6 cidades. E uma das situações que, quando a gente compôs a diretoria para concorrer à eleição em 2017, foi que teria uma pessoa representante em cada cidade. Nós fomos visitar as cidades, conseguimos que tivesse uma representação em cada cidade, e aí as pessoas viram, opa, não preciso que essa cidade aqui saia, monte o seu sindicato próprio. Vamos continuar com o sindicato único, porque ele vai representar a gente. E aí, em 2017, veio a questão da reforma trabalhista, e aí, dali para frente mesmo, o pessoal viu que não era mais interessante dividir, porque iria ter muitas dificuldades. E aí se manteve o sindicato. Hoje, a gente consegue ter um sindicato forte, combativo, e dar atenção para as 6 cidades de uma forma igualitária. Lógico, mas as cidades têm mais demandas que as outras, até por conta de que pega o Itajaí, com 7 mil servidores, e pega o município, como o Luiz Alves, que não tem 500 servidores. Então, uma cidade sempre... O problema vem na mesma proporção. Então, temos mais problemas em uma cidade, menos na outra, e a gente dá atenção a todos os municípios. Entendi. Mas vamos falar da greve, e aí a gente vai voltar, então, no movimento sindical posteriormente. A greve que atualmente está ocorrendo é a greve da educação? Exatamente. A greve dos profissionais do magistério. O que eu queria para a gente fazer aqui nessa nossa conversa? Explicar para a população, principalmente, porque o pessoal com os servidores sabe o que está acontecendo, está lá todo dia, está se inteirando, assiste às lives do sindicato, eu sei que você é bem ativo nesse sentido de mídia social, e está sempre levando a informação. Mas a população que está olhando de fora precisa entender os motivos da greve. Então, vamos tentar falar da forma mais simples para aquela pessoa, para o nosso público ali, que não sabe como é que funciona a vida de servidor público, como é que funciona essa questão de sindicato e a questão de greve. Perfeito. Então, eu vou tentar fazer uma contextualização para a gente entender por que a gente chega no ano de 2022, os servidores da educação Itajaí estão fazendo greve. A educação, historicamente, sempre lutou por uma valorização dos profissionais, principalmente liderados pelos professores. Em 2008, se conquista uma coisa chamada piso nacional do magistério. Então, se cria uma lei federal que diz o seguinte, nenhum professor, nenhum profissional do magistério no país vai ganhar menos que o valor estipulado. Todos os municípios e estados no país têm que cumprir essa lei. Houve discussões, estados entraram na justiça para não pagar, inclusive Santa Catarina foi um deles, Em 2011, essa lei é declarada constitucional e, a partir dali, os municípios têm que cumprir. Beleza. Janeiro de cada ano é fixado um valor do piso. E aí, os municípios que estão abaixo têm que chegar, no mínimo, naquele valor. Fixado pelo governo federal. Exatamente. Lá em 2008, o valor que foi fixado na lei era R$ 950,00. Em Itajaí, naquele mesmo ano, era aprovado o plano de carreira. Foi aprovado, inclusive, naquele ano, o prefeito de Itajaí era o atual prefeito. E ele aprovou o plano de carreira, tanto da educação, da saúde, dos demais servidores. E, naquele ano, o salário do magistério, do professor, ele era praticamente o dobro do piso magistério nacional. Então, Itajaí pagava muito bem. Tanto é que todos os professores queriam fazer concurso em Itajaí. Era disputadíssimo. Era o dobro. Praticamente o dobro. Quase o dobro. Eu não vou te precisar números porque eu não tenho essas informações aqui para te contextualizar. E aí, se cria o piso, vai a partir de 2011 se aplicando cada ano o piso. E, quando chega em janeiro de cada ano, se verifica nas cidades. Opa, está acima ou abaixo do piso. Itajaí sempre esteve acima do piso. Então, não precisava aplicar o piso. Porque já pagava mais. Só que a política nacional ela sempre ela concedia o piso um percentual acima da inflação do período. E Itajaí reajustava o salário do servidor conforme a inflação do período. O que aconteceu ao longo de 2011 até 2022? O piso subiu e a inflação subiu menos. chegou em 2022 o piso nacional do magistério ultrapassa o valor do piso municipal. Chega Itajaí primeiro ano que Itajaí fica abaixo desse piso nacional. Então, opa, agora Itajaí vai ter que fazer a sua adequação do piso. Então, em dezembro, o valor do piso a gente não conheceu somente descobriu esse ano, a gente já sabia o ano passado, porque isso já se descobre antecipadamente esse valor do piso. E aí, a gente faz o seguinte, já que a gente sabe que Itajaí vai ficar abaixo, vamos oficiar o prefeito para que ele já antecipadamente já providencie essa adequação, até porque até para quem está em casa, para um município mandar um projeto de lei para a Câmara, não é simplesmente ir lá, redigir e encaminhar. Tem todo um estudo orçamentário, impacto financeiro, tem todo um complexo. Então, a gente sabendo que não é uma situação simples, vamos já antecipadamente para que o município possa se adequar e final de janeiro está ok. mandamos o ofício, não deram bola, mandamos início de janeiro, não deram bola, mandamos final de janeiro, não deram importância. Foram dar importância para o pleito da categoria somente quando os servidores do magistério decretaram um estado de greve, sinalizaram que, opa, se não atender a pauta, eles vão parar. aí é que o governo municipal não, nós vamos atender vocês. Em todas essas tratativas, a gente sempre coloca, estamos à disposição para dialogar. E aí, o município sentiu que, porque na primeira assembleia que a gente realizou, deu mais de 1.300 pessoas. Então, até surpreendeu. Essa assembleia é online? Presencial? Online. Até a gente optou umas situações que a pandemia nos traz, antes de a gente fazer as assembleias presenciais, e até a gente ter optado em algumas situações pelos meios virtuais, porque facilita da pessoa participar. Porque a gente pega Itajaí geograficamente, eu tenho professor escolas desde a Praia Brava, Limoeiro, Salseiros. Olha só, deslocar uma pessoa para cá na sede do sindicato para participar de uma assembleia. Então, a gente opta pela modalidade online, que a pessoa está em casa, com seus afazeres. E seja parte da premissa de que a pessoa não vai participar, porque se 7 mil forem, se for em uma assembleia geral, vamos dizer assim. Não tem espaço. Você não tem condição. E aí, o que acontece? Nessa assembleia já surpreende que 1.300 pessoas participam e isso acende uma luz até para o governo e faz essa primeira reunião. E surpreende mais ainda a proposta do governo. Por quê? Qual é o nosso pedido? Pagamento do piso nacional do magistério. Pedido simples. Se verifica qual o salário inicial da carreira. Ah, é tanto. Falta quanto para chegar no piso? Ah, falta tanto, porque assim, gente, para o pessoal entender. A correção que deu no piso nacional foi 33,23. Porque se verifica o piso de 2020 e agora comparado com 2022. Só que Itajaí não pagava pagava acima do salário de 2020. Então, se eu tenho que chegar no salário de 2022, então, não falta 33%, falta menos. Então, eu tenho que dar essa diferença. Em Itajaí, qual é essa diferença? do professor é 19,84%. E eu tenho outras duas categorias, que é agente de atividade de educação e agente de apoio e educação especial, que precisa adequar em 21%. Então, eu tenho que, não tenho que dar 33%, eu tenho que dar 21%. Então, eu só tenho que fazer essa adequação e está tudo solucionado. Só que o governo não sinaliza isso. Ele sinaliza uma outra situação e ainda ele diz o seguinte, eu vou aplicar o que eu estou propondo, que não é o que o servidor quer, mas condicionado a uma segurança jurídica, que eu não tenho e eu não sei quando eu vou ter. E o servidor, quando olha aquilo ali, opa, espera aí, tu não está cumprindo com o que eu quero. E ainda tu me propõe uma coisa que não é o que eu quero e tu diz que tu vai cumprir, mas tu não sabe quando e nem de que forma, como é que eu vou aceitar isso? Aí o servidor disse, não, não aceito a proposta. E nós oficiamos, olha, governo, o servidor não aceitou essa proposta, reformule a proposta, nós temos nova assembleia e o servidor vai entrar em greve. Não conversou, entramos em greve, não conversou, a greve iniciou, não conversou, uma semana de greve, não conversou. Agora, hoje nós estamos aí no quinto, sexto, sétimo dia de greve é que tem um diálogo. Hoje é que começou a coisa a andar a um pouco dialogar. Então, hoje, o pedido dos servidores que estão lá em greve é adequação do piso nacional, que esse piso nacional ele é uma lei federal, todos os municípios no país têm que cumprir, não é uma coisa nova, já desde 2011 se cumpre, é que Itajaí nunca precisou cumprir. Porque sempre teve acima. Sempre teve acima. Esse é o, dar um exemplo, navegante desde 2011 cumpre, penha desde 2011 cumpre, ilhota desde 2011 cumpre, Luiz Alves, são municípios que estão aqui na nossa base, que eu tenho conhecimento, desde 2011 cumpre. e Itajaí nunca precisou cumprir porque pagou sempre acima. Agora, esse ano foi o primeiro ano que, opa, ficou abaixo. E, para quem está em casa também entender, de onde que vem o recurso para pagar a folha de pagamento da educação? Vou pedir uma água, senão vai ficar com a boca seca, vou deixar de tomar o teu café para não esfriar. Eu esqueci água, pedi para a nossa diretora de produção. Tem água com gás e sem gás, pode trazer uma ou duas garrafinhas de cada, tem gelada, pode trazer. Eu quero falar que o Francisco saiu agora lá do Osmar Teixeira e aí eu quero te perguntar antes de você falar da legislação federal, o Osmar Teixeira te tratou bem assim, com comida, cafezinho ou lá é bico seco? Nem uma aguinha não. Nem uma água. Osmar, Osmar, que isso cara? Quando tu vier aqui, que eu já convidei ele algumas vezes, ele está escamuteando, eu acho que ele só, eu acho que ele está com medo de ser entrevistado, ele só gosta de entrevistar. Ah, pode ser né? Pode ser, Osmar. Ele gosta de perguntar, não de ser perguntado. Ele gosta de apertar os outros. É verdade. Ô meu amigo, vem cá, eu vou comprar a Kitu te para ti, vou comprar um cafezinho especial, vem aqui. Está bonitinho aqui. Pelo menos uma aguinha, porque a gente foi, está na correria, cheguei atrasado ali no programa e tudo. Ah é? É, porque a gente está numa rotina, o pessoal pensa que greve é fácil, greve é cansativo, né, ao extremo. Eu não estou conseguindo nem dormir, se dá cinco horas por dia, olha, é muito. Aí, teve a rotina de ações do dia, tive uma reunião com alguns servidores, saiu às sete e pouquinho, já fui ali no programa com Osmar, estamos aqui no estúdio, aí dá para tentar chegar em casa, responder mais das cento e poucas mensagens que tem no WhatsApp. Vamos botar o WhatsApp em dia. Para daí, depois da meia-noite, tentar dormir um pouquinho, para das cinco da manhã já estar em pé de novo. É que não é o deitar e dormir, é deitar no travesseiro e pensar a quantidade de coisa que tem que decidir, que tem que formular. Não é fácil, gente. Desligamento não é fácil mesmo. E amanhã, a rotina de atividades também não para, temos mais um monte de atividades, quinta-feira tem, sexta-feira tem, porque, como eu disse, o sindicato não é só Itajaí, tem outras outras cidades também que estão com atividade também. Entendi, mas teve alguns servidores lá, Itajaí, eu vi que o Osmar passou lá, a Ana passou lá, eu vi o Beto lá, teve mais alguém? O espaço está aberto, até porque é uma praça pública, não tem como a gente não permitir, o espaço está aberto para que todos os vereadores possam passar lá. Eu já conversei ali com o Beto Cunha, o Otto, a Ilda, acho que o Osmar já passou ali, então o espaço está aberto, é uma praça, os vereadores podem lá dialogar com os servidores, conversar, porque é importante, acho que, primeiro, um parlamentar, acho que parte do princípio do diálogo, da conversa, do diálogo, da conversa, e é importante que possam ir lá conversar, porque o próprio servidor gosta, o próprio servidor gosta, porque às vezes, no dia a dia, o servidor, ele está na rotina casa, trabalho, trabalho, casa, e ele não vai numa sessão da Câmara, e não consegue ter acesso ao vereador, ele aproveita desse momento, às vezes, para tirar um, conversar com ele, às vezes, sobre a pauta, sobre outras situações, e é legal, é bacana, é um momento, e eu vou te dizer, a minha primeira greve que eu fiz como servidor foi em 2013, e eu só conhecia os meus colegas sem trabalho, mais próximos, e eu fui conhecer gente da saúde, da educação, que eu não conhecia, então, a gente tem um momento que também a gente aproveita para interagir com outras pessoas, lógico, a gente sabe que a população está aguardando o serviço público, que é o serviço estabelecido, e com razão, com plena razão, mas para quem está ali, também é um momento de, às vezes, conhecer e dialogar com outras pessoas, que isso é até interessante para o serviço público, porque a gente conhece outras pessoas ali, às vezes, no dia a dia, não se conhece. Perfeito. Estavas falando, então, podemos voltar a falar enquanto vem o copinho aí. Estavas falando da legislação federal. Eu te cortei. Eu tinha uma pergunta para te fazer. A legislação federal, ela estipula esse percentual, porque um percentual de 33% é um percentual alto, assim, percentual alto em qualquer salário, vamos colocar assim, não é normal um salário mínimo, por exemplo, vamos pensar, salário mínimo aumentou 33%, não é uma porcentagem normal, usual, de se ver no dia a dia. Por que se aumentou esses 33%? Há alguma discricionariedade do governo federal? Há alguma escolha do governo federal nisso? Ou isso simplesmente é uma tabela que tem que ser cumprida de por que esse 33%. Bom, vamos lá. De onde surge o fator de correção do piso nacional do magistério? Isso não surgiu do nada. Ele tem um... Ele sai de algum lugar. Ele não sai da cartola, vamos dizer assim. Onde é que está a previsão de correção do piso? Na própria lei do piso. da própria lei 11.738, lá no seu artigo quinto, ela vai dizer o seguinte, que o fator de correção do piso, ele é conforme o índice aplicado na correção do índice valor aluno. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para... Fique à vontade. Temos todo o tempo do mundo. Depois eu gosto do YouTube, o vídeo é nosso, a edição é nossa, a gente tomar agora que quer. Então, tá. Olha só, como é que funciona? O município, ele recebe um valor para cada aluno matriculado na rede municipal. Ele recebe um valor, a União repassa no Fundeb, que é o fundo da educação básica, um valor para cada aluno matriculado. E, anualmente, esse valor esse valor aluno ele é reajustado. Então, Itajaí tem lá X alunos matriculados. Ela vai receber esse quantativo de alunos vezes o valor aluno. É o recurso que Itajaí vai receber do Fundeb. Esse índice valor aluno, ele foi corrigido em setembro, aonde se tem um percentual de 33,23. Por isso que se tem um percentual de 33,23. Porque o índice valor aluno, ele foi corrigido em 33,23%. E esse mesmo percentual é o índice que se corrige o piso. Por quê? Porque o município vai receber esse valor de recurso para custeio. Então, como ele vai receber de recurso para custear, ele pode fazer esse reajuste na folha do profissional. Claro, vai receber lá de cima, tem que repassar aqui embaixo para quem de direito que está cuidando do aluno. Exato. Perfeito. Mas a pergunta é, poderia ter sido 10%? Poderia ter sido 60%? Por que 33%? Porque na lei ela estipula que é o índice aplicado na correção do valor aluno? A correção do valor aluno foi 33,23%, é o mesmo índice que se aplica na correção. Perfeito, mas vou voltar um pouco a pergunta. Por que esse 33% no índice valor aluno? Ah, melhor, aí estou entendendo a tua pergunta. Essa correção do índice valor aluno, por que foi 33,23%, eu não sei te dizer exatamente quais são os indicadores que se faz essa correção no índice valor aluno. Eu não sei, não saberia, te responder agora, mas tem vários indicadores que quem faz essa correção é o Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação. Eles fazem essa correção baseada em vários indicadores para o custeio da educação. E um dos fatores que estão baseados na lei do Fundeb, inclusive teve reformulação na lei do Fundeb no ano passado, então, esse ano está vindo mais recursos para os municípios e eu vou te trazer um dado. Logicamente, a gente não tem dados do ano todo, até porque nós estamos somente em março, mas eu vou te fazer um comparativo já de informações que já estão importadas de transparência. em janeiro de 2021, o Fundeb vem mês a mês para o município. O município de Itajaí recebeu 16 milhões do Fundeb. E aí foi seguindo ali 16, vai atualizando um pouquinho a mais e tal. Em janeiro de 2022, o município recebeu 21 milhões. Então, vamos fazer um comparativo. 16 milhões em 2021, 21 milhões em 2022. É um acréscimo de 5 milhões comparando o mesmo mês de um ano para o outro. Dá em torno de mais de 20% de reajuste do valor. E se eu pegar a mesma proporção, se reajustar todo mês 5 milhões a mais, em 12 meses dá mais 60 milhões no ano. Se a gente seguir a mesma proporção, o Fundeb em Itajaí somente esse ano, o ano passado foi 196 milhões que Itajaí recebeu do Fundeb, esse ano vai passar de quase 260 milhões. Então, olha só o crescimento que vai ter só o cliente para pagar folha de pagamento. Mas se esse dinheiro vem do governo federal, por que esse impedimento ou esse... Por que o governo municipal não querer pagar? o governo também onera a folha municipal também? O município não tira recurso do caixa para pagar a folha. Então, não dá para entender. Se o recurso vem do governo federal, por que não simplesmente... É um repasse? É um repasse. Na verdade, o que está acontecendo é seguro. Então, o governo federal está jogando dinheiro no município, o município está pegando um pouco, não está querendo jogar tudo no servidor. não vem diretamente do governo federal. O Fundeb é uma composição de impostos estaduais, federais, municipais, mas ele é um dinheiro... Eu gosto de usar o termo carimbado. Eu não posso utilizar para outra finalidade a não ser aquilo. Eu não posso utilizar para... Tipo IPTU, eu posso utilizar para onde eu quiser. Arrecadeio, gasto onde eu quiser. O Fundeb é só para aquilo. Eu não posso utilizar para outra coisa. E tem recurso para isso. É para pagar folha. E aí, eu também não consigo, eu não consigo até hoje entender se eu tenho recurso para isso. Eu não estou com o meu limite de folha ultrapassado. Eu tenho limite de folha disponível ainda para dar esse recurso, esse reajuste. Por que eu não concedi ainda? Essa pergunta, eu não tenho essa resposta. Ficamos, então, com essa pergunta e eu vou atrás também da questão da composição do índice valor aluno. Isso. Eu vou atrás dessa composição que eu quero entender esse 33%. Está na lei do Fundeb. Isso está na lei do Fundeb. Isso lá você vai encontrar. Se eu soubesse, eu te responderia. Não tem como saber tudo, né? Não, não. Tem coisa que a gente não tem de cabeça, óbvio. A gente tenta, né? Assim, minha formação é no direito e muita coisa eu não conhecia antes de entrar no sindicato. A gente vai conhecendo no dia a dia. Olha, essas questões de educação, para quem é da área do direito, é complicado. Você quer ver algo que eu apanhei, apanhei para entender uma coisa chamada oratividade. Nossa, eu apanhei tanto. Apanhei tanto para entender porque quem entende quem entende direito, ele não consegue para o professor entender aquilo ali oratividade é moleza. Ora, aula, ora, isso e tal. Cara, mas eu não entendia isso. Eu não conseguia entender. A gente entende do direito de outra forma. Para entender aquilo ali era tão complicado, tão complicado, mas a gente tem que entender porque está lidando com aquilo ali. Não é só em uma cidade, são em seis. Você tem que aprender, mas de tanto a gente lidar com aquilo ali, estudar, ver, acaba aprendendo. Então, várias legislações acabam lidando no dia a dia que você tem que ou aprender ou aprender. Ou aprende ou aprende. Não tem escapatória. Então, hoje a gente pleiteia o piso porque a gente tem convicção que o município tem que pagar o piso. E aí, eu até falava para o município, para os representantes do município, porque, olha só, uma situação, eu gosto de ser justo. O que é direito é direito, o que não dá para ser pleiteado, não dá. Não vou pleitear algo que eu sei que não tem direito. não gosto de ser injusto, porque eu conheço da lei e eu não vou lá pleitear algo que eu sei que não tem possibilidade. Não gosto de ser injusto também. Se dá, dá. Se não dá, não adianta a gente ir pedir algo que é impossível. Não sou dessa linha. E o servidor, ele, no seu entendimento, quando chegava o piso, ele achava que, olha, o município tem que me dar aquele percentual. Eu falava assim, não, Itajaí já paga o piso. Tu não tem direito. Eu apanhei bastante do servidor. Não, mas tem que dar. Em 2020, por exemplo, deu 12,84% no piso. Foi um dos últimos anos que deu o maior reajuste. Não, mas o município tem que dar, tem que dar o reajuste. Eu vou falar para o servidor, não, porque Itajaí já está pagando piso. O município não tem obrigação de se adequar. E eu defendia o município, porque o município estava certo e não tem que pagar, porque não tinha a necessidade de adequar. Não pagava. Agora, eu estou defendendo o servidor, porque o município tem que adequar. E agora, quando eu estou defendendo o servidor que o município está errado, o município vai lá e faz isso com a gente. Eu gosto de ser justo, não gosto de ser injusto. E aí, o servidor às vezes brigou comigo, ficou chateado. Ah, o sindicato está contra a gente. Não é estar contra o servidor. Eu tenho que estar do lado do que eu acho que é justo e que é legal. Não adianta eu ir lá pleitear que pague 12,84, sendo que o município já cumpria o piso. Lógico, o servidor quer mais justo, quer receber, quer um pleito, quer um aumento salarial, é uma coisa. Mas eu não posso pleitear uma coisa que ele já cumpria. Só que agora, por isso que a gente está nessa luta é porque eu entendo e o servidor também tem a mesma linha de entendimento e ele está vendo os outros municípios cumprir a lei. Hoje, teve mais um município que cumpriu a lei, Campo Alegre. Ele está vendo o município de Penha cumprir a lei, está vendo o município de Balneário Pissarro cumprir a lei, está vendo o município de São Francisco, Chapecó, Florianópolis, Blumenau, Porto Belo, entre outros, cumprir a lei. E ele está vendo o ditado e não cumprir. E ele não consegue entender como que eles podem e aqui não pode. Qual é o problema? Uma economia muito mais pujante, né? A segunda economia de Santa Catarina. Cidade... Joinville paga, né? Joinville. Me perguntaram isso e eu acredito que ainda não está pagando, tá? Acredito que não está pagando. E aí, como é que uma cidade bilionária não consegue cumprir o piso? Piso, né? A gente fala piso é o menor salário, né? O menor salário. E aí, o servidor fica extremamente revoltado. Então, para o pessoal entender por que o servidor está na greve, é por esse motivo. Se cumprir o piso amanhã, volta, todo mundo volta. o que o servidor mais quer é hoje estar em sala de aula. Ninguém quer estar lá na praça. Porque é cansativo, tá? Não pense que é prazeroso estar lá porque não é. É cansativo. E é desgastante. E o pessoal tem custo para estar lá. Porque muita gente trabalha do lado da sua casa. E tem que se deslocar até ali para estar concentrado junto com o movimento. Existe uma... Fica à vontade. Existe um controle, um registro, uma assinatura? Como é que funciona essa greve? O servidor vai para lá porque quer fazer volume ou é uma obrigação do servidor estar no horário de trabalho dele se ele está de greve ou não está trabalhando? Ele tem que estar lá naquele conjunto, naquele ajuntamento de servidores. Como é que a legislação regula isso? Na verdade, não há... A legislação nem regula isso. Mas a gente, tradicionalmente, até por uma questão de inconsciência, a gente chama esse servidor para fazer parte do movimento ali. Porque senão o servidor vai ficar em casa, dentro de casa. Daqui a pouco vai dizer assim, é isso que eles querem, ficar dentro de casa. Então a gente chama esse servidor para estar ali concentrado no movimento. Ele tem uma folha que ele assina a sua presença. Se o servidor é 40 horas e trabalha o dia todo, ele assina de manhã, ele assina à tarde. Quem é só do período da manhã, que é 6 horas, assina de manhã. Quem é da tarde, assina à tarde. Então a gente tem um horário ali estipulado para o servidor estar ali concentrado no movimento, até porque pode ter uma assembleia, a gente chamar esse servidor, ter que deliberar alguma coisa e ele vai ter que estar ali. Pensa se ele está em casa. Como é que a gente vai deliberar com esse servidor? Então até para não... Ah, não, estava em casa. Daqui a pouco vão dizer, encontrei o servidor no shopping, na praia. Não, a gente chama esse servidor para ele se concentrar ali no ponto de concentração para que também não haja qualquer discussão falatória para dizer que o servidor não está organizado e está querendo ficar dentro de casa. Entendi. Então não é uma questão legal, mas é uma questão tradicional do movimento sindical. Entendi. agora no meio desse pleito, no meio dessa greve que está pleiteando esse piso nacional, o que a prefeitura justificou o não pagamento? Já chegaram a justificar alguma coisa? Eu vi alguma coisa que eles querem somar, alguns outros pagamentos para dizer que estão pagando o piso. Tá, vamos lá. Isso veio deles mesmo? Vamos lá. Cada hora tem um discurso diferente. teve o primeiro discurso porque assim, o salário, como é que é composto o salário do servidor? Cada servidor tem uma composição salarial diferente. O professor tem uma composição salarial, a agente e atividade tem uma outra composição salarial. Então, cada situação é uma situação. Como é que é composto o salário do professor? Ele tem o seu vencimento base, que esse é que tem que ser adequado, reajustado, conforme o piso nacional do magistério. Ele tem uma gratificação chamada regência de classe, porque é por ele estar em sala de aula. Que o professor que não está em sala de aula não faria jus a essa gratificação. E ele tem uma outra gratificação que é uma situação mais histórica do município, que é uma gratificação de complementação de carga horária, que tem outras nomenclaturas também, de acordo com quem é da educação infantil, fundamental, especialistas. É uma situação, é um contexto histórico que foi criado lá em 96, 97, e se eu for contar histórias aí, vai longe. Mas é uma gratificação que compõe a remuneração do profissional. Então, eu tenho vencimento base, eu tenho e duas gratificações que compõem a remuneração. E aí, o que o município está alegando? Que ele quer, só que isso o servidor já ganha hoje, tá? Eu tenho que fazer adequação no vencimento base. O que o município alega, o que o município quer fazer? Ele quer pegar as duas gratificações, somar elas dentro do salário base, para dizer assim, eu já estou te pagando o piso. Ah, entendi. ó, não, só que ele não quer somente dizer que já paga, ele quer pegar, extinguir essas duas gratificações, somar esse valor dentro do salário base, para dizer, ó, paguei o piso. O que o servidor vai ganhar a mais? Nada. Quem está um ACT, servidor contratado com caráter temporário, ou quem está inicial de carreira, vai continuar com o mesmo padrão de vencimento? E qual é a intenção do piso nacional do magistério? É uma valorização da carreira profissional, tanto é que mandou mais em torno de 20%, de acordo com o valor de janeiro, para o município de Itajaí. E o que Itajaí gastou a mais? Nada. Ah, mas vai me perguntar, mas não vai ter nenhum servidor que vai ter um ganho? Quem está lá no final de carreira, ele tem um adicional de tempo de serviço, que hoje ele incide sobre o vencimento base. A partir do momento que esse vencimento base aumentar, logicamente, esse adicional vai aumentar, mas somente o servidor, quanto mais tempo de carreira tiver, ele vai aumentar o valor, mas não vai ser proporcional ao que deveria ter de ganho, não vai chegar a 19% de pijão a mais. Então, o servidor contratado, que dá em torno de 800 servidores contratados, o servidor inicial de carreira, que entrou de 2018, tá? 2018, quem entrou desde 2018 até agora, não vai ter um real de reajuste. E desde 2018 para cá, entraram vários servidores. Essa turma não vai ter um real de reajuste. Vai ficar sem ver a cor do dinheiro. E o município vai receber recurso para isso. E aí, o município quer dizer que, opa, já estou cumprindo o piso. O município pagava o piso e acima do piso e dava mais algumas gratificações. Hoje, ele quer voltar atrás e quer tirar essas gratificações para poder enquadrar. Ele só quer mudar, ele quer, ele não quer retirar, ele só quer mudar elas de lugar dentro da folha para dizer que paga o piso. isso, além de imoral, posso até dizer isso, é ilegal. Porque a própria lei do piso, se você for observar, se não me engano, no artigo 2º ou 3º, agora não me engano, mas está lá na lei do piso, que até 2009, a lei do piso permitia que para a composição do piso eu poderia somar gratificações. Até dezembro de 2009. nós estamos em 2022. Já passou esse prazo. Não se permite mais. E aí, eles querem numa manobra dizer que já paga o piso. Só que antes de fazer essa manobra, eles falavam o seguinte, que a lei do piso não é válida, que a lei do piso for revogada, que eles não têm que cumprir o piso. Aí, como essa ideia não colou, aí eles partiram para outra discussão, que eles já pagam o piso, que eles vão incorporar aqui, tal, tal, tal. Só que tem mais um detalhe. A lei do piso, nós estamos hoje no dia 15 de março. Hoje, inclusive, é o dia do consumidor. A lei do piso, ela tem que ser cumprida a partir do dia 1º de janeiro. Como é que eles vão fazer com esse período para trás? Retroativo. E aí? Como é que fica? Vamos fazer essa lei retroativa? Vamos fazer daqui para frente? Isso a gente não sabe. Então, são várias, são N situações que não se colocam, não se chamam para uma mesa de negociação, para dizer assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Até porque, na única proposta apresentada, se fez uma proposição e só se disse o seguinte, vou fazer não sei quando, porque não tenho segurança jurídica. e aí eu estou falando do professor, os dois cargos, agente de atividade de educação e agente de apoio, não tem gratificação nenhuma, é só o salário base. Qual é a proposta para elas? Não tem nenhuma. E elas têm um reajuste de quanto? 21%. O 21% que é a diferença. É a diferença. E para elas também não veio essa... Porque não tem corporação para elas, não tem gratificação para incorporar. Entendi. Desde já, quero deixar aberto aqui, muito claro, que o microfone está aberto, doutor Gaspar Laos, prefeito municipal ou qualquer representante que vocês queiram enviar aqui para poder dar sua versão e explicação dos fatos. Está sempre aberto aqui o espaço é democrático. Até hoje eu estava vendo que a gente está ali muito no dia a dia, até a gente passa batendo algumas coisas. hoje eu peguei a folha de um professor ACT de Penha. Porque o prefeito de Penha pagou o piso em janeiro. Vamos lá aí. Inclusive, ele é o presidente da ANFRE, né? Pagou o piso em janeiro. Deu os 33,23 porque o salário dele estava lá igual de 2020. Teve que dar os 33,23. Nem questionou, nem foi lá em janeiro, chamou uma sessão extraordinária, mandou o projeto de lei e vou pagar o piso. É corajoso, prefeito? É. Até derrubando o motociclista ele está agora, né? Está, está, olha, está que está. Aí, como eu... Posso botar? Pode, fica à vontade. Cada município tem uma carreira diferente. Itajaí é de um jeito, Penha é de outro, Navegantes é de outro. Ele aplicou o piso e o governo alega, ah, que já paga o piso, né? Solta uns videozinhos, né? Que eu já pago acima do piso, tal, porque soma todas as gratificações. Sim. A carreira em Penha, ela é dividida em quatro ou cinco níveis. Agora não me recordo se é quatro ou cinco. Mas o primeiro nível é o magistério e o segundo nível é graduação. Hoje, de acordo com a LDB, eu não posso mais contratar nenhum professor, somente com o magistério. No mínimo, eu tenho que ter a graduação. Então, eu já contrato o professor no nível dois. O prefeito da Penha, ele tem que adequar, ele adequou o piso nacional do magistério no nível um. Ele foi lá no nível um e mexeu, três mil oitocentos e quarenta e cinco. O nível dois, que é o nível graduação, é quinze por cento do nível um. Então, hoje, o professor de Penha ganha, ele entra, um ACT, ganhando o salário, o três mil e cento e quarenta e cinco, mais quinze por cento, que é a graduação, e mais a regência de classe. Que lá é um percentual um pouquinho, bem mais abaixo do que Itajaí. Então, só para entender que eles falam, os outros municípios pagam o salário seco. Não. Penha paga acima do piso. E eu estou falando município de Penha. Município de trinta e poucos mil habitantes, que tem a única receita, o Beto Carreiro, praticamente. Não tem porto, não é um município bilionário igual a Itajaí. Como é que o município lá consegue? Eu não entendo essas coisas. Talvez o município de Penha, com a sua arrecadação anual, não é arrecadação mensal de Itajaí. Foi-se o tempo que os professores queriam prestar concurso em Itajaí, porque era a menina dos olhos? Se eu fizer uma conta para ti agora, eu gosto de fazer conta, às vezes, para mostrar para os servidores. Hoje, o servidor, o professor de navegantes, mesmo com o Vale Alimentação de Itajaí, que é R$ 500, e navegantes é R$ 116, olha só o comparativo. O professor em navegantes ganha mais do que em Itajaí. Inicial de carreira. Estou falando inicial de carreira. Não posso fazer um comparativo ao longo de uma carreira, mas inicial de carreira, professor em navegantes, 40 horas na educação infantil, ganha mais do que o professor em Itajaí, inicial de carreira na educação infantil. Vou te falar uma coisa. A pessoa, para entrar 40 horas na educação infantil, ela tem que ter uns parafusos a menos. Tu aguentava 40 horas de sala de aula? Eu não aguento. Eu não aguento 20. Eu tiro o chapéu. Eu visito as escolas. Uma das coisas que eu mais gosto no sindicato, uma das coisas que eu menos faço no sindicato é estar dentro da sede. Uma das coisas que eu mais gosto é estar visitando na base, escola, unidade de saúde, conversando com o servidor. A gente está muito nas escolas, a gente tira o chapéu. para quem está em uma sala de aula, que não é fácil. Estar ali com criança, estar com adolescente, berçário, não é fácil. A infância é a minha pauta, criança e adolescente é a minha pauta, a família é a minha pauta, é a minha bandeira, é o que eu trabalho e é o que eu faço. Agora, vou te falar. Sala de aula? Mas não aguentava. E uma coisa que é fato, fazem com amor, fazem com carinho, tiram do bolso para comprar coisa para a sala. Ah, tem que fazer uma decoração na sala. O município dá, não dá, vão lá e tiram do bolso. Elas querem enfeitar a sala. Tem dinheiro? Vai lá a professora, vai lá a gente. Faltou folha a quatro. Onde é que sai? Do bolso do servidor. O município dá, não dá nem folha a quatro. Sai do bolso do servidor. Ar-condicionado, às vezes é vaquinha dos servidores para instalar o ar-condicionado da sala, ou para arrumar, ou para fazer a instalação elétrica. Tem tanta coisa no dia a dia que a população não sabe. sai do bolso do servidor se não faz ideia. Não faz ideia. E assim, o município tem milhões e quem paga as coisas no dia a dia é o servidor. Eu, assim, tem situações, a gente sabe da burocracia do serviço público, licitação, aquela coisa. Tem coisa que a gente acaba tirando do bolso porque se esperar a parte burocrática para o município pagar, não faz. Vai lá, acaba fazendo bolso. Uma coisa que eu nunca esperei que a prefeitura fizesse carimbo, vai lá e pago. R$ 30,00 que é um carimbo, vai lá e pago. É só um exemplo. Mas, tem tantas coisas que a gente acaba fazendo quando a gente sabe que tem recurso para isso. Mas a gente faz porque ou é mais prático ou porque não quer esperar aquela burocracia toda ou porque ninguém quer ir lá e dizer, tem recurso para isso, taquim, folha. Na educação, é o mais caótico. E aí, eu fico muito chateado quando, às vezes, a população, não do modo geral, situações pontuais, jogam pedras, modo de falar, no servidor. porque não sabe o que é o dia a dia, tá? De uma sala de aula, o que é receber, como tu trabalha com criança, tu sabes, receber, no dia, tu mandar para casa a criança e no outro dia receber a criança, às vezes, com a mesma fralda que tu encaminhou no dia anterior. e tu tá ali para acolher aquela criança que, às vezes, não teve nem comida em casa, que, lá na escola, é a única refeição que ela faz. Lógico, tem problemas sociais em N, no município, e o professor tá ali, não somente para lecionar, mas, às vezes, tá ali para acolher, tá ali fazendo o papel de, não somente educador, mas de, às vezes, psicólogo, entre outras funções, tá ali para acolher aquela criança, acolher uma mãe, acolher a família. É fácil. Hoje, tá lá, onde tem mil e poucas pessoas na praça a tirar pedras, chamar de vagabundo, chamar de malandro, tem que trabalhar, demite tudo e contrata. Não são máquinas que estão lá, são seres humanos que lidam com vidas e vidas em formação. Vão formar os próximos cidadãos da nossa cidade. E é assim que a gente quer tratar quem vai formar a vida da nossa próxima geração. Você colocaria o seu filho na mão de uma pessoa que você xinga dessa forma? Me pergunto, às vezes, né? Porque eu fico tão, às vezes, revoltado quando xingam um professor, você colocaria seu filho na mão de uma pessoa que você xinga dessa forma? na época é muito fácil falar, é muito fácil ofender, difícil estar lá num lugar, difícil fazer uma faculdade, prestar um concurso, tentar disputar aquela vaga, ir lá, enfrentar o dia a dia de uma escola, não é fácil, cara. Uma sala de aula, olha, tem que ser guerreiro. É, eu não aguentava, eu não aguentava. E aí, para a gente falar do outro assunto da alta greve? Ah, ainda nem falamos da alta. Para a gente falar da alta greve, vai esfriar o teu café. Eu quero deixar aqui clara a minha opinião com relação a essa questão de valorização do professor. Gente, nós, infelizmente, vivemos numa sociedade onde hoje a população, principalmente a população mais pobre, se pai e mãe não trabalhar, não consegue sustentar uma casa. Infelizmente, infelizmente, porque o bom seria que a criança fosse para a escola, ter a sua socialização, mas o seu meio-período ali na escola, que pudesse ter outro meio-período em casa com o pai ou com a mãe cuidando também para ter ali a sua, para poder descansar, mas infelizmente hoje a grande maioria, a massa da nossa população, se não trabalhar, todos os adultos da casa não sustenta a casa. Não sustenta. Então a criança tem que ficar 12 horas, 10 horas dentro de uma creche, falando da educação infantil, dentro de uma creche, os menorzinhos ali que ficam em período integral, para o pai e para a mãe poder trabalhar. E quando vai ficando maior, que aí é só o meio-período, por vezes é um vizinho que tem que ajudar a cuidar, para aquela família poder, para aquele pai, aquela mãe poder trabalhar o dia inteiro, é um vô, uma avó, um tio. nós recebemos muitas pessoas de fora da nossa cidade, pessoas que vêm tentar fazer a vida aqui, e eu, olha, jamais vou recriminar essas pessoas, nós vivemos uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem um coração aberto para as pessoas, e eu sempre falo que se eu não tivesse nascido aqui, eu acho que eu também vinha para cá, porque eu amo a minha cidade, eu amo Itajai. Então eu não recrimino as pessoas que escolhem, que adotam Itajai como a sua cidade, não. Eu acho que a gente tem valor suficiente, valor moral e financeiro, suficiente para poder acolher essas pessoas e poder dar o mínimo que elas precisam para sobreviver. E a educação hoje é o mínimo que as pessoas precisam. Ter uma escola de qualidade, ter um professor bem pago, porque você imagina o professor ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula, ainda que seja um meio período dentro de uma sala de aula com várias crianças, que muitas salas de aulas com mais crianças do que seria até o permitido e ideal, muito mais, ficar o dia inteiro com essas crianças, sendo mal pago, tendo que pensar no boleto que vai vencer, tendo que pensar no aluguel que ele talvez não consiga pagar no mês. Então você imagina, um professor não pode ter esse tipo de pensamento enquanto ele está cuidando de criança. Ele tem que ser bem pago mesmo. Se a gente não pagar bem o professor e muito bem o professor, nós não vamos ter boas pessoas com uma boa formação dentro da sala de aula. O Francisco está certo quando ele fala. Como é que a gente vai apedrejar ou dizer que, chamar de, seja do que for, aquela pessoa que passa o dia inteiro cuidando e formando crianças, que são aqueles que vão ser a nossa sociedade do futuro, que daqui a 10, 20 anos você vai estar velho, você vai estar idoso, eu também vou estar idoso, não 20, mas uns 70 eu vou estar idoso. e eles vão ser os adultos, então que tipo de formação eles tiveram? Agora você imagina o nível de profissional que a gente precisa pagar, o nível de professor que a gente precisa ter para poder formar, ajudar os pais, ajudar a família na formação dessa criança. Eu sou adepto de que quem escolhe a formação moral, a formação de forma geral de uma criança, de um filho, é pai e mãe, é família. Eu sou favorável a isso. Agora, eu não posso tampar os meus olhos e achar que a escola não vai ter influência quando uma criança passa o dia inteiro dentro da escola. Quando uma criança chega às 7 horas, 8 horas da manhã dentro de uma escola, passa o dia inteiro dentro da escola, acordado, quando fica lá na sua atividade diária, e aí a mãe vai pegar 6, 7 horas da noite, que é quando sai do trabalho, pega a bicicleta, vai lá buscar, e eu vou achar o quê? Que a mãe e o pai que estão educando, que a escola não vai ter influência. Então eu tenho que pagar bem esse professor mesmo e muito bem. Tenho que valorizar esse servidor. É eles que estão cuidando de fato de uma geração do futuro. Infelizmente, porque o bom é que a gente tivesse uma política salarial muito mais avançada, onde um salário pudesse bancar minimamente uma casa. Que bom, se o pai pudesse trabalhar e a mãe pudesse escolher se quer trabalhar ou não, meio período, ficar com os filhos o resto do dia, ou a mãe quer trabalhar e o pai quer ficar com os filhos o resto do dia. Que bom que fosse assim. Mas não é a realidade. A realidade é que a escola, mais do que dá a educação, hoje tem uma importância muito maior na vida da nossa sociedade e são os professores, a ponta de lança que está lá dentro de sala de aula. Então é necessária a valorização. Você pode levantar outras pautas, pode-se levantar outras pautas, pautas do que se deve ensinar na escola, do que não deve se ensinar. São outras pautas, são pautas secundárias nesse momento. A pauta que está em jogo é a valorização, o pagamento, a remuneração daquele que entrega a vida para poder formar a sociedade do futuro. Porque essa é a realidade. Não dá para fugir disso. É bem pontuado. E não muito distante, além de entregar a vida, o servidor, ele não está só dentro da sala 40 horas, jogar aí a carga horária máxima, ele leva a escola para dentro da sua casa. Ele acaba levando a escola para dentro da sua casa. É uma atividade que ele está... Mesmo ainda a gente avançando a questão de oratividade, que isso é uma situação que foi uma conquista também, para que não houvesse essa demanda de trabalho dentro de casa do profissional, para que ele possa ter um profissional, ter um convívio com a sua família também, mas ainda acaba o profissional tendo, levando para a sua casa as demandas da escola. Fazer um trabalhinho a mais, buscando uma atividade diferente, porque ele tem carinho com os seus alunos, porque ele não está ali como uma... Ele não é um robô. Ele não é uma pessoa que está ali paga para entrar e sair no horário. Ele está ali, é um ser humano que está ali, tem sentimentos que estão ali para transmitir conhecimento para aquelas crianças e para zelar por aquelas crianças, dependendo da fase de ensino de cada um. Então, ele não está ali simplesmente para cumprir o horário. Não é um serviço burocrático. Você entra e sai. Bate cartão, vai embora. É um serviço que você trabalha com vidas. E aí, você fala em remuneração, aí eu faço uma reflexão. Ah, mas o pessoal vai perguntar, mas vai dar um tirado aonde? Não tem dinheiro. Se não tivesse, a gente não estaria pleiteando. Eu queria ganhar mais enquanto servidor? Ah, com certeza. Claro, quem não quer? Só que eu posso, eu faço juiz, tem alguma situação que me dê direito a isso? Não, não tenho. Não tenho. O professor tem? Tem. Porque tem uma política nacional disso, tem recurso da União para isso, está ali uma lei que ampara eles. Então, compra-se. Ponto. É só isso. tem profissões que ninguém reclama que elas têm que ser bem valorizadas. Mas por que que o professor parece que ele tem que fazer voto de pobreza? Às vezes, o professor tem que fazer voto de pobreza? Não. É cultural isso. O que ele é? Professor? Ganha pouco. Tem que ser pobre. Tem que... Salário. É. Tem que ser o professor Raimundo. Não, gente. Tem que ser um profissional. Ele estudou. ele investiu cinco anos da sua vida numa faculdade. Eu também investi cinco anos da minha vida numa faculdade. Mas por que que eu ganho mais que um professor? Eu ganho mais que um professor? Mas por que que eu ganho mais que um professor se ele também estudou o mesmo que eu estudei? A minha faculdade, basicamente, foi o mesmo estilo da faculdade de um professor. Direito e pedagogia, não tem aula, prática, é aula teórica, basicamente, qual é a diferença? Por que que ele ganha metade do que eu ganho? Vamos dizer assim. Por quê? Qual é a diferença? Não entendo isso. E vamos de uma questão lógica. Quem é o nível de pessoa, o nível de profissional que vai aceitar trabalhar por miséria? Trabalhar por um salário baixo? Não vou falar de miséria. Vamos falar de um salário baixo. São pessoas menos qualificadas. Quanto menor a qualificação, menor o salário. Se a gente quer professores qualificados, se a gente quer pessoas, porque, eventualmente, você pode estar pensando, mas não concordo, a qualidade do professor é ruim, enfim, se você entende dessa forma, e é direito de eu pensar dessa forma, mas o que vai atrair boas pessoas e pessoas cada vez mais capacitadas é salário. Ninguém sobrevive uma vida inteira de amor à causa. Você tem que ter amor à causa, claro que tem que ter, mas ninguém sobrevive de voluntariado ou de salário baixo. Aquela pessoa que tem o sonho de ser um professor, quantos nós estamos, quantas décadas nós estamos perdendo boas pessoas que têm um sonho. Qual é o teu sonho? Ser professor. mas vai ser professor não? Por quê? Porque eu não vou passar a vida ganhando tanto. Eu vou te contar um dado que talvez tu não saibas. Tu sabias que falta mão de obra no mercado? Professor? Não sabia. Falta mão de obra. Por quê? Porque não tem novos profissionais sendo formados. A demanda aumentou e eu não tenho mão de obra formada. eu conversei... A gente tem contato, eu busco uma coisa que eu sou do diálogo. Eu sempre busco, dentro das ações do sindicato, conversa. Sinto com o secretário disso, o secretário daqui, não vou buscar o diálogo. A gente tenta resolver nossas demandas. E conversei com vários secretários de educação. E aí os secretários estão apavorados que é a falta de profissionais. Não tem. Você não vai atrair? Não é uma carreira financeiramente atrativa? Não tem. É? E aí eu vou fazer um comparativo. O Estado, o Estado de Santa Catarina, ele criou o piso estadual de cinco mil reais. Cinco mil reais. hoje o professor quer fazer prova para ser professor do Estado. Ninguém mais quer fazer prova para ser professor dos municípios. Isso levou todo o professor para o Estado e tirou das prefeituras. As prefeituras estão apavoradas, sem mão de obra? Tem gente sendo contratada ainda em Itajaí. Ela tem mais de um mês de aula e ainda não completou o quadro. Navegantes ainda não completou o quadro. Balneário Pissarras ainda não completou o quadro. E nós já passamos de um mês de aula. Culpa dos municípios? Não. Eles estão lá tentando chamar gente, mas não tem gente. E o Estado, pessoal, não compete com o município porque é separado hoje a educação infantil fundamental fica com o município. Ainda está sendo dividido, mas a ideia é essa, que o Estado fique com o ensino médio. Exato. Então, falta mão de obra porque não tem incentivo, porque com essa ideia de remunerar mal, ninguém quer ser professor. Às vezes tem o sonho de ser professor, que quer ser professor, mas não vamos sujeitar a ganhar isso o resto da vida. Se eu tenho capacidade, ninguém é muito mais. É, a pessoa, não, o professor tem, todo mundo diz que tem que entender. É uma pena. Está faltando mão de obra, gente. Faltando mão de obra. E o pessoal não percebe isso. E eu converso com secretárias de educação, qual é a saída que a gente tem para que a gente tenha mais mão de obra? Vamos tentar achar uma solução porque é ruim para os municípios. Como é que você vai iniciar um ano letivo sem professor? não tem. Olha só a demanda que tem. Não tem professor. Loucura. Agora é o seguinte, no meio dessa greve de professores surge surge a novidade. Ano passado tivemos uma greve. Exato. E aí, a informação que eu tenho e tem informação de sim, não me especializei, não me aprofundei na informação que chegou para mim é que o prefeito por eliminar uma decisão judicial entendeu que tem condições e o fez de retirar o reajuste da greve que a greve do ano passado conquistou para todos os servidores municipais próximo de 10%. É isso? É, vamos lá. Até para quem está em casa entender, todo ano em janeiro há um reajuste do salário mínimo nacional. Certo? Beleza. o trabalhador da iniciativa privada sabe que todo ano o seu salário vai ter um reajuste. Dependendo da categoria tem a convenção coletiva de trabalho que vai lá dar o reajuste da categoria. Tem o salário mínimo regional que é acima do piso salário mínimo nacional. O serviço público não é diferente. Eu tenho uma data base que vai me dizer um mês e o índice que o salário do servidor público tem que ser reajustado conforme a inflação do período. No ano de 2020 nossa data base é maio. No ano de 2020 nós estávamos na pandemia. Acabado de iniciar a pandemia em março nós fomos conversar com a administração. estava naquela coisa que acabou de começar a pandemia o que fazer o que não fazer o que fazer o que não fazer e nós tentamos dialogar ali um pouco sobre a reposição de 2019 a 2020 e a administração é vamos olhar até recuamos que entendemos do momento não dá para avançar vamos dar uma recuada até para ver como é que vai se comportar a economia é um universo para todo mundo foi um pouco estranho mas depois a coisa se ajeitou um pouquinho mais no final de maio veio a tal da lei 173 depois eu vou entrar nesse assunto melhor ok chegou o ano de 2021 em maio de 2021 nós já acumulávamos 12 mais 12 meses 24 meses sem reposição salarial já estavam acumulados em 9.32% só que no ano de 2020 ainda a nossa contribuição previdenciária para a previdência ela passou a alíquota de 11 para 14% ou seja nós tivemos o nosso salário permaneceu o mesmo só que o desconto aumentou ou seja pela primeira vez nós tivemos um decréscimo salarial meu salário não aumentou e o meu desconto aumentou meu salário diminuiu e 2020 para 2021 começou uma uma escalada aí da inflação aumentou começou a aumentar 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 a inflação comendo tanto é que de 2019 a 2020 a inflação estava em dois dois e pouco por cento de 2020 a 2021 já pulou para sete então acumulado já estava em nove nós estávamos no ano 2021 em maio em abril o tribunal de contas ele até abril entendia que era possível os municípios aplicar a reposição da inflação que não é aumento salarial é apenas a reposição dos índices inflacionários tanto é que nós sentamos com a prefeitura de navegantes em janeiro de 2021 eles aplicaram o reajuste só que o tribunal de contas mudou seu entendimento e começou e deu um parecer dizendo olha não pode dar reajuste não pode dar reposição da inflação aí as prefeituras começaram a dizer não o tribunal de contas não deixa tribunal de contas não deixa e Itajaí não deu em maio e nós começamos não tem que dar começamos aquela conversa não tem que dar não tem que dar o município não pode não começou aquela vai e vem né e nós entendemos que era possível sim que a lei a tal da lei 173 não impedia que a lei 173 impedia aumento de salário e não reposição da inflação esse era o nosso argumento bem maio junho julho finalzinho de julho nós discutindo né nós fizemos não vamos entrar na justiça vamos tentar ver o que o judiciário diz nós entramos com uma uma ação na justiça com pedido de eliminar para que a justiça afastasse a lei 173 desse impedimento do município e nós conseguimos uma eliminar né onde a vara da fazenda disse o seguinte olha município de Itajaí se tu tiver disponibilidade financeira orçamentária e por critério de conveniência tu podes conceder e a lei 173 não pode ser impeditivo não podes usar a lei 173 como impeditivo nós conseguimos a decisão eliminar e entramos em greve durante a greve começou numa segunda feira o município recorreu dessa decisão no tribunal entrou com a grava e com outro recurso lá no tribunal a decisão dos dois recursos saíram na quinta feira a greve começou segunda terça quarta quinta feira sai a decisão dos dois recursos e o município não conseguiu reverter a decisão e na sexta-feira encaminhou uma proposta que os servidores aceitaram que era a concessão dessa reposição dos 9.32 encerrou a greve todo mundo acatou a proposta encerra a greve projeto é aprovado beleza todo mundo contente só que o município não estava contente o único que não ficou contente com isso foi a prefeitura de Itajaí mas aí que eu pergunto se a informação é que não nós não vamos repor a inflação por uma questão legal porque isso pode dar improbidade administrativa ou seja lá o que for para o prefeito porque ele não pode descumprir a legislação uma vez que o judiciário carimba isso e o município cumpre se a justificativa era essa por que o município recorre aí o município faz o que ele tinha uma ação tramitando no na justiça estadual o que o município de Itajaí faz pega essa decisão e entra com uma reclamação no STF para tentar derrubar a decisão da da vara da fazenda em outubro né o município tem uma liminar negada para suspender os efeitos da decisão e aí o processo continua ocorrendo e agora em fevereiro até por uma questão de entendimento do próprio STF o ministro Fachin concede eliminar para o município suspendendo a decisão lá da vara da fazenda mas o que que disse a decisão da vara da fazenda se tu tiver disponibilidade financeira orçamentária e por conveniência tu podes conceder a decisão ela não obriga o município a conceder não determina tenhas que conceder reposição ele diz assim fica a teu critério tu podes conceder e tu não pode só não podes utilizar a lei 173 como impeditivo aí só que o município entendeu que tinha que suspender a lei não é esse nosso entendimento lógico entendimento cada um tem entendimento né da interpretação além da decisão aí o município vai lá e faz o que edita um decreto um decreto suspendendo a lei aprovada na câmara opa espera lá uma lei não pode ter seus efeitos suspensos por um decreto você já pensou a lei que deu a reposição da inflação da inflação você já pensou que se todas as leis da câmara forem suspensas por decreto olha só né aí na sexta-feira dia 11 última sexta-feira os servidores acordam chegam lá na greve com aquela informação a publicação no diário oficial do decreto uma bomba servidores ficaram extremamente revoltados porque pior do que já estão ali na greve querendo conquistar algo que não está sendo cumprido e pior do que isso além de não conquistar retiraram porque o decreto já diz retroage a primeiro de março ou seja na folha de março já tirou ainda estão me tirando 9.32 do meu salário e aí não está tirando somente da educação está tirando da saúde das demais secretarias aí tu pensa no meu celular na sexta-feira pessoal Chico o que é isso o que é isso é na própria na sexta-feira nós já convocamos uma assembleia para discutir esse decreto nós entendemos que aquela aquele decreto não poderia existir e que o município se entendesse que tinha que retirar tá embora posso entender entendimento né posso ter entendimento ele deveria ter feito o seguinte então tá bom eu vou cumprir a decisão caminho projeto de lei para a câmara suspendendo aquela lei ou revogando o que seja mas já encaminho uma outra lei concedendo o mesmo reajuste para não ter prejuízo financeiro para ninguém mas não fez dessa forma e na sexta-feira os servidores já em assembleia no finalzinho da tarde decretaram o estado de greve mas não só os servidores da educação saúde assistência social segurança tá hoje inclusive tava conversando com os servidores do semasa também vão entrar se tiver greve também vão entrar em greve então mexeu com todos os servidores do Itajaí na própria sexta-feira nós já impetramos um mandato de segurança por quê como é que um decreto vai suspender uma lei na sexta-feira houve já um despacho ali da vara da fazenda só que não decidiu ainda a juíza disse o seguinte não vou ouvir o município dar um prazo ali pro município se manifestar esperamos que o município até se manifeste antes do prazo agiliza o processo também e esperamos que talvez haja algum despacho alguma decisão desse mandato de segurança até o dia do pagamento aqui a gente tá esperançoso que ela suspenda esse decreto e mantenha a remuneração o salário dos servidores porque isso não vai causar somente um impacto na folha de cada um dos sete mil olha só tô tratando de sete mil servidores da prefeitura eu tô lidando com os servidores do Semasa eu tô lidando com os servidores da Câmara e com os servidores aposentados que vai mexer com os servidores aposentados também vai retirar dos aposentados olha quantos servidores quantas famílias em Itajaí eu tô mexendo e quando eu tirei do salário dessas pessoas eu não somente mexi nas finanças dessas pessoas eu mexi com a economia local porque de algum lugar essas pessoas vão ter alguma alguma conta algum comércio alguma coisa eles vão ter que parar de pagar vão ter que deixar de consumir porque ninguém tem dinheiro desculpa ninguém tem dinheiro ninguém olha a gente conhecendo o servidor né ele não consegue economizar o seu pagamento do mês ele tá sempre na tampa né tá sempre ali na estica só o servidor só o servidor é só o servidor né é tá sempre na estica e não sobra dinheiro no mês alguém vai ficar pra trás ou vai ser alguma conta que não vai pagar ou vai ser algum gasto que não vai fazer seja no comércio na padaria na no mercadinho uma lanchonete que não vai não vai vai deixar de tomar uma cervejinha no final de semana alguém vai sentir e na própria sexta-feira os servidores já sentiram isso no bolso e eu vou te explicar o porquê a gente tem né alguns servidores né um cartão de convênio da associação de servidores e no dia 11 né que foi na sexta-feira é o dia que vira o saldo que fecha tem o fechamento no dia 10 e dia 11 entra um novo saldo aí quando entra um novo saldo o pessoal a primeira coisa que vai fazer é gastar opa virou o saldo agora entrou saldo novo eu posso gastar foram passar o cartão não tinha saldo tava zerado não puderam teve gente que não conseguia tinha remédio pra comprar e não conseguiu comprar remédio porque a associação teve que segurar porque opa se tu tinhas um salário X e tu tinhas um limite teu salário diminuiu eu vou ter que refazer refazer o limite foi obrigado a refazer o limite e as pessoas muitas ficaram sem limite olha só imagina uma pessoa ficar sem limite muitas utilizam pra comprar remédio na farmácia isso é muito utilizado há anos pros servidores e assim são convênios que tem com N comércios na cidade eles já sentirem na própria sexta-feira então isso é um impacto muito ruim muito negativo e agora no próximo sábado dia 19 vai ter uma assembleia que os servidores podem não somente os da educação aí todos deflagrar a greve quando? no próximo sábado dia 19 sábado dia 19 nós estamos gravando dia 15 tá povo pra vocês estarem entendendo aí dia 19 pode haver uma greve uma assembleia que aí deflagrar um processo de greve de todos e aí vai gerar um impacto generalizado na próxima segunda-feira na cidade não porque tem um prazo de 72 horas pra gente notificar o poder público exatamente o empregador então a gente é muito criterioso nessa questão de prazos legais a gente tem um prazo ali da lei de greve pra que não haja nenhum questionamento sobre esses prazos também até por uma questão de oportunizar olha vai lá cumpre a pauta pra evitar a gente não quer greve então se a assembleia é no sábado havendo a aprovação da greve no mínimo ela iniciaria na quinta-feira na quinta-feira porque tem 72 horas segunda-terça-quarta exatamente no mínimo a gente pode postergar ela pra mais pra frente também né então no mínimo ela começaria no dia 24 mas aí é um critério da categoria decidir o dia de início né ela pode começar dali pra frente entendi quando o servidor entende que a greve é legítima e tá ali buscando seu interesse o prefeito municipal a prefeitura entende que não que o pleito não é válido isso é judicializado e como é que isso acaba quando é que vai acabar quando é que vai acabar de um jeito ou de outro bom ou ruim pra um ou pra outro lado quando é que acaba isso quando bom depende cada situação uma situação é uma queda de braço vamos dizer assim né a um ano passado quando é que essa queda de braço terminou quando o município não conseguiu reverter a decisão no tribunal ela entendeu que opa não conseguiu reverter a decisão sou obrigado a cumprir eliminar e concedeu reposição quando é que ele vai entender que ele tem que cumprir a lei a gente não sabe quando a gente quer que ele entenda que ele tem que cumprir a lei agora do piso e aplicar o piso do magistério talvez a gente não precisa entrar em greve greve geral ali pela questão da retirada da reposição da inflação se a gente conseguir uma decisão favorável no mandato de segurança a gente está torcendo pra isso porque também não gostaria de entrar em greve ninguém quer não pensa que a gente quer não ninguém quer porque não é bom pra ninguém não é bom pra gente não é bom pro servidor e muito menos pra sociedade não é bom ninguém ganha com isso mas se a gente precisar utilizar dessa ferramenta pra ter o nosso direito resguardado infelizmente o trabalhador vai utilizar mas a gente não quer talvez se o mandato de segurança a gente até uma sugestão que o pessoal deu não vou esperar o prazo ali da decisão se a decisão for desfavorável entramos em greve pode ser uma situação também a gente esperar beleza pra evitar um prejuízo pra comunidade né sim mas quando é que se tem uma decisão é um ó tem um pleito aqui o município ou atende ou continua e aí vai se chegar no acordo né o município atende um cede de um lado outro cede de outro e a gente vai dialogando pra ver se vai chegando no consenso né o ano passado foi daquela forma esse ano a gente tá tentando avançar no diálogo com a administração pra ver se a coisa anda porque nós estamos aí cinco, seis, sete dias sem aula sete dias sem aula não tá legal pra ninguém então a gente quer que se resolva pra que o nosso maior prejudicado neste momento se chama aluno a gente quer solucionar pra que este não seja prejudicado mas a gente tá tentando a administração agora que começou a sinalizar pra tentar reverter tentar iniciar um diálogo e tal e a gente tá tentando isso desde o primeiro dia de greve nós estamos no sétimo dia então vamos ver se agora a coisa anda é difícil dialogar ali é difícil infelizmente infelizmente que loucura então tá bom tá bem explicado agora eu quero saber pra gente finalizar eu quero saber do Francisco Johansen como é que veio essa luta sindical que que bicho que mordeu aí pra poder tu entrar nessa na política sindical nessa vida de representante de uma de uma categoria bom você vem de família e você vem de onde não não é uma coisa muito engraçada né em 2013 em 2013 por um acaso os servidores de Itajaí eles participaram de uma assembleia e eu participei dessa assembleia assim eu sou servidor de Itajaí desde 2005 e até me filiei no sindicato nunca participei do sindicato tá me filiei em 2006 2007 não sei fui lá me filiei no sindicato e tal e em 2013 mas nunca foi assim de participar nunca nunca participei e tal mas em 2013 houve um movimento assim dos servidores olha nós não estamos contentes com o que está acontecendo né na época o prefeito era o Jandir que poxa ele só dá reposição e a gente não está tendo nenhum ganho nada assim e tal só mesmo aquele feijão com arroz assim e não sei por que cara até não me não me recordo como é que iniciou e não sei né porque a gente começou a fazer esse movimento aí os servidores foram para uma assembleia falaram assim não só isso que a administração quer a gente não está contente e os servidores começaram a dizer não a gente quer mais a gente quer um reajuste melhor e tal a gente quer isso quer aquilo e começou naquele ano um movimento assim do próprio servidor dizendo assim não nós queremos algo a mais só o que a administração está querendo oferecer nós não estamos aceitando e começou um movimento já tinha passado a data base tudo e tal e ali começou um grande movimento dos servidores e para exigir que houvesse uma uma valorização dos servidores e eu nunca me esqueço que naquele ano 2013 daí ocorreu a primeira greve né acho que já tinha ocorrido uma greve anteriormente isso mas há muitos anos atrás mas foi uma grande greve lá em 2013 e eu participei né daquela greve até foi uma uma situação muito a gente começou a fazer vários movimentos antes de ter greve e tal um dos movimentos que foram ocorreram foi no corte do bolo de Itajém fazer aquele corte do bolo lembro né um bolo com o tamanho da de tantos metros conforme o a idade a idade da cidade e tal e aí os servidores deflagraram uma greve deflagraram uma greve e naquele ano a gente conquistou várias coisas né as coisas que a gente a gente começou a discutir e tal e ali a gente começou dali eu não conheci ninguém conheci o pessoal era mais próximo assim trabalhava comigo na minha secretaria e ali por isso conheci vários servidores e a gente começou a discutir olha pô vale alimentação isso aquilo aquilo outro e a gente começou a começar a discutir a categoria né conhecer servidores da saúde da educação e começou a criar uma amizade entre vários servidores a gente começar a discutir aí 2015 foi uma outra greve 2016 também parece que o servidor pegou o gosto pela coisa né de lutar a gente sempre querendo mais uma situação aí mas só que o servidor tinha em 2013 se criou uma seguinte situação o pessoal não estava contente com a direção sindical porque lá em 2013 o servidor queria fazer greve o sindicato dizia assim não não é pra fazer greve aí ia contra né porque eu sempre digo assim eu disse da seguinte opinião o sindicato é um instrumento o servidor é que determina as ações se o servidor quer fazer não é o sindicato que diz que o servidor vai fazer greve ou não vai fazer greve quem determina é o servidor o servidor disse não nós queremos encerrar a greve amanhã ok fizemos a assembleia e encerramos a greve amanhã não nós queremos continuar nós somos um instrumento quem determina qual o direcionamento é a categoria naquele momento lá em 2013 a categoria queria fazer greve e a instituição não queria até o embate o pessoal teve embate e o pessoal disse não nós precisamos modificar essa realidade aí em 2016 teve iniciou-se o processo eleitoral do sindicato vamos montar uma chapa para participar e tal como é que vamos fazer e aí se formou uma chapa na verdade até não uma se formou duas chapas de oposição à direção que estava no sindicato à época e a eleição foi em janeiro teve duas eleições porque a primeira não atingiu o quórum depois teve a segunda em fevereiro de 2017 a chapa que nós formamos ali venceu a eleição para o mandato de cinco anos então em 2017 a 2022 agora finalizou agora em março de 2022 finalizamos o primeiro mandato do sindicato e aí a gente está nessa batalha não foi algo muito planejado foi algo que a gente aconteceu lá em 2013 não sei nem por que iniciamos aquele movimento mas aí a coisa foi andando foi andando foi andando hoje estamos aqui foi um caminho natural é hoje estamos aqui legal mas qual é o teu servidor público municipal qual é a tua área qual é o teu cargo eu sou fiscal no PROCON da Itajaí hoje então dia do consumidor depois que eu falei que hoje é dia do consumidor serviço serviço não falta serviço não falta e é só reclamação então pessoal vamos botar o telefone particular do Chico na tela não estou brincando não o pessoal vai reclamação do supermercado de lojas não e assim é engraçado que o servidor sabe que eu sou do PROCON aí além de perguntar do sindicato ele diz o Chico trabalha no PROCON tem essa dúvida aqui o que eu faço ai meu Deus só que as pessoas elas querem tirar uma dúvida e a gente acaba auxiliando e não só o servidor de Itajaí e das outras cidades também eles acabam querendo um auxílio e a gente o que a gente tem que fazer auxiliar não tem outra alternativa a não ser auxiliar se a gente pode e a pessoa nos procura porque sabe que poxa ele vai me ajudar o que eu tenho que fazer ajudar ajudar mas nós temos um fiscal assim estilo Celso Russomano em Itajaí não? nem pensar nem pensar não fala nesse nome dentro pra qualquer pessoa de PROCON é novidade pra mim conta dessa daí então Celso Russomano é persona não grata para PROCON aprenda isso é persona não grata ninguém suporta ele nos PROCON é mesmo sim porque ele se utiliza de uma coisa chamada câmera pra intimidar intimidar fornecedor que uma coisa é fato tu tens um limite da lei e a câmera ultrapassa o limite da lei e a gente não nos PROCON ninguém gosta dele é sério quem sabe quem sabe gere essa impressão é que o PROCON é isso talvez e não é isso tá gente e isso gera uma falsa impressão do consumidor mas isso dá um podcast inteiro né a gente falar de PROCON aqui nós vamos longe e tem assim eu tenho uma a gente tem uma longa história de PROCON aqui em Itajaí podemos falar aqui horas e horas e horas eu ainda atuo no PROCON eu não tô somente para o sindicato eu presto a minha minha jornada de trabalho lá no PROCON eu gosto do meu trabalho eu adoro o meu trabalho né então é uma coisa que me me agrada o meu trabalho também minha função então nós podemos depois outra hora se quiser falar de consumidor e o Capês é personal não grata também ou já é um pouquinho melhor o Capês é uma pessoa bacana ele tá lá na fundação PROCON de São Paulo agora foi absorvido aquela bronca dele olha eu acho que saiu um absorvido não mas ali ele tem até tem um trabalho legal ali fazendo ali no PROCON de São Paulo a gente tá a gente avançou muito teve um período que a gente avançou muito na questão da defesa do consumidor a gente tá num período agora de muito retrocesso direito do consumidor não tá muito legal não a gente tá a gente tá retrocedendo parece que a gente tá avançando no direito do fornecedor tá a gente tá numa onda de avançar no direito do fornecedor e o direito do consumidor ficar para trás tá tá muito complicado tá e eu acompanho eu tô no PROCON efetivamente desde 2009 então eu já acompanhei muita coisa e as coisas não tão legais não para o consumidor poderiam estar melhores tá aí quero agradecer aí a a tua presença deixar o espaço em aberto se a gente deixou de falar de alguma coisa que tava na tua mente que queres colocar se queres deixar um recado para a comunidade para a sociedade para o servidor para o prefeito para o procurador fique à vontade se a gente tivesse aqui algumas horas a gente a gente falaria por horas mas eu quero agradecer o espaço eu quero eu gosto aproveitar quando a gente tem oportunidade de estar num espaço de mídia porque a gente lá quando a gente tá no movimento de greve a gente tem contato com o servidor e só que eu sou um servidor público e o nosso nosso foco é o a população né lá o servidor da educação foco deles é o aluno né e lógico representado pelos seus pais e eu quero aproveitar só pra finalizar aqui é um recado para os pais dos alunos né que vão estar nos assistindo dizer o seguinte a gente não gostaria jamais de ter que ter iniciado essa greve a gente sabe quanto que isso quanto que uma greve é dificultoso para o cidadão a gente não tá fazendo o que a gente quer porque isso é prazeroso porque não é é muito cansativo é muito desgastante não estamos aqui com fazendo isso por gosto nós não queríamos ter iniciado mas infelizmente infelizmente é o único instrumento pra fazer o município cumprir com a sua obrigação tá porque a gente tenta 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 se a gente ah poderia entrar na justiça poderia nós vamos ter uma decisão daqui a 5 6 anos talvez o servidor que tá lá no final de carreira né não esteja nem mais já esteja aposentado né quem tá lá no final de carreira pra receber esse reajuste de 2022 então aí nós temos um descumprimento de lei e é muito simples resolver e aí a gente a gente a gente sabe que é difícil fazer esse pedido mas a gente pede a compreensão a gente gostaria de estar amanhã voltando pra o servidor voltando pra suas unidades né mas só depende da administração municipal sentar ó vamos cumprir a lei a gente volta a gente volta imediatamente imediatamente o que o servidor tá lá mais quer era voltar pra sua escola e ele vai voltar né quando tiver sua pauta atendida com muito entusiasmo e com muita saudade principalmente dos alunos e vai bem atendê-lo né podem ter certeza a gente quer retomar e a gente também né aproveitando já segundo movimento ali a gente quer evitar ao máximo que isso aconteça tá a gente não quer a gente também não quer que o município nos prejudique financeiramente porque vai nos prejudicar e vai prejudicar a economia do município né do comerciante e eu imagino vai tirar 10% do nosso salário pra deixar no caixa da prefeitura que vantagem que isso vai ter nenhuma tá eu agradeço o espaço se quiser depois marcar num outro momento pra gente falar direito consumidor podemos falar aí horas e horas tá fechado já tá pré-marcado já pra gente falar de Procon fechou pessoal obrigado fiquem à vontade pra concordar discordar xingar no limite da lei compartilhar aperta tudo que tem aí embaixo de botão pra apertar menos o dislike o dislike você pula mas pode botar pra frente aí vídeo corte whatsapp facebook bota pra frente aí que a gente precisa de publicidade precisa divulgar o canal e precisa divulgar as informações que aqui foram prestadas tá bom obrigado mais uma vez e até a próxima forte abraço rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parara